Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil. Huracão 2000, a número 1 do Brasil. Huracão 2000. Oferecimento. Deipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Huracão, 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 huracão dos 2000. Eu gosto dessa dança sensual, que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer. Eu gosto dessa dança sensual, que faz geral descer, que faz geral. Vou pro baile, vou zoar, quando toca um funk as minas botam pra quebrar Na boate, DJ vai tocar, ao som do Coringa ninguém para de dançar Na favela o baile é lazer, quando salta o tamborzão Com a mão no joelho olhando pro lado descendo até o chão Mulherada adora curtir, elas sabem seduzir Com loura morena mulata hoje eu vou me divertir Eu gosto dessa dança sensual que faz bumbum mexer, que faz bumbum mexer Eu gosto dessa dança sensual que faz geral crescer, que faz geral Boa tarde, Rio de Janeiro tá no ar o programaço da Furacom 2000 Aqui na sua band pra te sacudir, te balançar com o melhor do funk E hoje o nosso DJ é o Marcos, boa tarde Boa tarde Pri, boa tarde Paizão, boa tarde você ligadinha aqui no programaço da Número 1 do Brasil Isso, e aqui do meu lado, meu maridão, Rômulo Costa Boa tarde Priscila Nossete, boa tarde DJ, porque hoje é segunda É dia de festa, é dia de baile, é dia de Furacão 2000 Hoje tem Furacão 2000 no Rei do Bacalhau da Washington Luiz É o lançamento do novo DVD Furacão 2000, ainda hoje Você não pode perder Furacão 2000 na West Show em Campo Grande Daqui a pouquinho detalhes da nossa agenda E agora que você já tá por dentro do que vai rolar mais tarde É a hora do aquecimento, não é verdade? E pra começar o clima dos bailes, vamos de música? Então DJ, só sonha você aí de casa, pode espontar essa preguiça E vamos descer comigo até o show, hein? Vamos lá! Cheguei na Furacão Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Cheguei na Furacão E viram vão de lindo, as meninas dançando E os amigos curtindo, dançando e zoando A rapaziada bebe, quando salva o tambor As meninas se pedem, dá uma maravilha Escuta o que eu tô te dizendo Ela faz o quadradinho Novinha do baile funk Se prepara pra dançar Rebolando desse jeito Vai me fazer delirar Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Hoje eu vou te tacar um Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Eu gosto daquelas meninas que quando solta o tambor Elas vêm sentar e quica Sente e desliza Senta e quica Então, ah, eu vou gostar Vem que eu vou atrás de tu Hoje tem o West Show em Campo Grande E Rei do Bacalhau na Washington Luiz Nesta quinta tem lançamento do DVD Furacão 2000 Infinity Power No Barra Music e no Caneco 90 E ainda Rei do Bacalhau Nesta sexta tem Nova Parro 040 Olimpo na Vila da Penha E Via Show Neste sábado tem lançamento do DVD Infinity Power na Itachon Itaboraí No Tênis Clube de Mesquita E no Clube do Rocha em Santa Rita, Nova Iguaçu Furacão 2000 na Rio Sampa Pagofunk no Caneco 90 Recôncavo de Sepitiba Fazenda Lameirão, Antiga Giros do Rio da Prata E Luxúria Laude em Irajá Salve família, uma ótima tarde pra você de casa E pra quem tá achando essa segunda-feira mais ou menos É hora de entrar no ritmo porque o Natal tá chegando E você, já escolheu o seu look e comprou presente pra família? Não? Então vem comigo e se liga Porque hoje quem tá chegando aqui com o modelito de arrasar É a Pathy, brother E isso porque pras meninas tem blusinha básica Que serve pra várias ocasiões Mas é claro, te deixando sempre fashion com essa pegada de mulher gato E ainda essas coisas no ombro, né? Olha só, que realçada Como eu sei que você curtiu, vou te contar logo o preço R$ 49,90 É isso mesmo, ladies É, muita atitude por apenas R$ 49,90 E pra completar tem jeans da HBS Somente R$ 49,90 pra você E ó, esse valor a HBS ainda pode dividir em 4 vezes sem juros Tá esperando o que pra correr até uma loja mais próxima? HBS-Rio.com.br E não se esqueça que você encontra a HBS também no shopping Na linha Imagé, Bacaxá, Manilha e Cabo Frio Um super beijo pra você E ó, mais tarde, já sabe Esse é o clima Pensou em atitude? Você tá na HBS E ó, Pathy Vamos nessa, valeu? Opa, opa Não vai poder entrar sem camisa, não Ué, qual o problema, cara? Não pode, são normas da casa Tem que botar Ah, você tá de brincadeira Dá licença, dá licença Oi, Chico, tudo bem? Oi, Ju, tudo ótimo Peraí, mas ela tá sem camisa e entrou, pô É, amigo, mas ela é a Juliana Alves E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí? E daí, brother? Viver sem camisa e pensar que tá bem vestido Isso é 100% carioca E taipava A cerveja 100% Beba com moderação É, bota a camisa aí É, bota a camisa aí Você também, amigo Ah Nesta segunda É de você dançar todas com a Furacão VIP No Rei do Bacalhau Mulheres de Graça a noite toda Furacão VIP é nesta segunda No Rei do Bacalhau Quinta-feira, dia 19 Tem Furacão 2000 E o lançamento do DVD Infinity Power No Barra Music Presença de Romulo Costa e Brissila 7 Com Jonathan Costa MC Marcele Nego do Borel Luan Maís Abusada MC Cabeça Ciclone Leandres Abusadas Nandinho MC Tipoque Jaula das Mostuzudas FB MC Foca E Lore Quinta, dia 19 O Barra Music Vai ficar pequeno Festa de lançamento do DVD Furacão 2000 Infinity Power Toda segunda-feira O point da Furacão 2000 Não tem jeito É aqui na West Show Muita gente bonita Essa festa VIP Só acontece As segundas-feiras Aqui na West Show E você é o meu convidado Pode chamar os amigos Chames familiares Pode vir Traga todo mundo que você conhece Que essa festa aqui Tá imperdível Cuide de sua beleza Na Natural dos Cachos Profissionais especializados Em cabelos crespos Ondulados Cacheados e volumosos Preços especiais Em super relaxante E kit de manutenção Natural dos Cachos Seus cabelos Com mais balanço Alô Mesquita Sábado dia 21 No Tênis Clube de Mesquita Tem festa de lançamento Do novo DVD Da Furacão 2000 Infinity Power Apresentação do Danadão Jonathan Costa Show com mais abusada FB MC Tipoque Os Novinhos E Juliane As Fogosas Tudo sendo filmado Pelas câmeras da Band Espalha pra geral É sábado dia 21 No Tênis Clube de Mesquita Lançamento do DVD Furacão 2000 Infinity Power Black Girl Conheça o que há de melhor E mais moderna Em moda feminina E acessórios Agora também Lançamento Black Girl Jeans O jeans que gosta de você O Rio Para Para curtir com a Furacão 2000 Atenção mulheres Que chegou a tua hora Atenção mulheres Que chegou a tua hora Se é mais amiguinha Que o momento é agora Hoje à noite A sua segunda-feira Fica especial Com a festa da Furacão 2000 Na West Show Em Campo Grande No Rei do Bacalhau Na Washington Luiz E nesta quinta Tem Furacão 2000 No Rei do Bacalhau Na Washington Luiz Tem lançamento Do novo DVD Furacão 2000 Infinity Power No Caneco 90 Em São Gonçalo No Barra Music Com MC Marcelo Nego do Morel Luan Maís Abusado Ciclone Paizão Romulo Costa Priscila Nascete E muito mais Você não pode perder Lançamento do DVD Furacão 2000 Infinity Power E na sexta-feira Você não pode perder Furacão 2000 Na Nova Parro 040 Na rodovia Rio Petrópolis Tem Olimpo Na Vila da Penha E tem também Via Show Em São João de Meriti Com dose tripla De Itaipava Por apenas um realzinho E maiores detalhes Da nossa agenda Você encontra na página No Facebook Furacão 2000 Oficial E também Às 4 da tarde Na rádio Que irradia Alegria FM o dia E pra você Espantar a preguiça Desse comecinho de semana Vem aí Mais um baile Que para o Rio de Janeiro Se liga no luxo Tu tá maluco? Respeito moço Patente alta Da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeito moço Patente alta Da aula é bigode grosso Tu tá maluco? Respeita o moço, ó, paciente alta, dá aula, é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeita o moço, ó, paciente alta, dá aula, é bigode grosso. Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós ficar sussu, vai ter muito whisky, 10 piques de Red Bull. Hoje tem o West Show em Campo Grande e Rei do Bacalhau na Washington, Luiz. Nesta quinta tem lançamento do DVD Furacão 2000 Infinity Power no Barra Music e no Caneco 90 e ainda Rei do Bacalhau. Nesta sexta tem Nova Parro 040, Olimpo na Vila da Penha e Via Show. Neste sábado tem lançamento do DVD Infinity Power na Itachon e Itaboraí, no Tênis Clube de Mesquita e no Clube do Rocha em Santa Rita, Nova Iguaçu. Furacão 2000 na Rio Sampa, Pagofunk no Caneco 90, Recôncavo de Sepitiba, Fazenda Lameirão, Antigas Giros do Rio da Prata e Luxúria Laude em Irajá. Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000. Opa, opa, não vai poder entrar sem camisa não. Ué, qual o problema, cara? Não pode, são normas da casa, tem que botar. Você tá de brincadeira? Dá licença, dá licença. Oi, Chico, tudo bem? Oi, Ju, tudo ótimo. Mas ela tá sem camisa e entrou, pô. É, amigo, mas ela é a Juliana Alves. E daí, 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 brother? E ver sem camisa e pensar que tá bem vestido, isso é 100% carioca. Itaipava, a cerveja 100%, beba com moderação. Vem, bota a camisa aí, bota a camisa aí. Você também, amigo. Toda segunda-feira, o Point da Furacão 2000 não tem jeito. É aqui na West Show, muita gente bonita. Essa festa VIP só acontece às segundas-feiras aqui na West Show. E você é o meu convidado. Pode chamar os amigos, chamem os familiares. Pode vir, traga todo mundo que você conhece, que essa festa aqui tá imperdível. Alô, São Gonçalo! Nesta quinta, nesta quinta, o Caneco 90 vai ficar pequeno. Festa de lançamento do DVD. Infinity Power. Como andando a festa, o Danadão, Jonathan Costa, Jogo MC Marcele, Nego do Borel, Maís Abusada, Luan, MC Ciclone, Nandinho, Juninho da 10, MC Tipoque e MC Debe. Espalha pra geral, nesta quinta, São Gonçalo vai pegar fogo no Caneco 90. Lançamento do DVD. Infinity Power. Tenha cabelos com cachos naturalmente tratados. Brilho dos cachos, super relaxante ideal para quem tem cabelos crespos e volumosos. Escovas, implantes e muito mais. Brilho dos cachos 2488-2588. Sabadão, dia 21. A Itachow, em Itaboraí, recebe a festa de lançamento do DVD Furacão 2000. Infinity Power. Apresentação do Paizão Romulo Costa e Brissina Lossete. Show com Jonathan Costa, Nego do Borel, Duduzinho, Juninho da 10, Leandras Abusadas, Fanny, Tati das Golosas, As Atrevidas, Fitinhos Envolventes e MC Riquelme. Tudo isso rola sábado, dia 21. Na Itachow, em Itaboraí, festa de lançamento do novo DVD na Furacão 2000. Infinity Power. Quinta-feira, dia 19. Tem Furacão 2000 e o lançamento do DVD. Infinity Power. No Barra Music. Presença de Romulo Costa e Brissina Lossete. Com Jonathan Costa, MC Marcelle, Nego do Borel, Luan, Maís Abusada, MC Cabeça, Ciclone, Leandras Abusadas, Nandinho. MC Tipoque, Jaula das Mostuzudas, FB, MC Foca e Lore. Quinta, dia 19. O Barra Music vai ficar pequeno. Vesta de lançamento do DVD Furacão 2000. Infinity Power. O Rio Para, para curtir com a Furacão 2000. Cansada de ver aquelas gordurinhas sobrando na hora de colocar uma roupa coladinha? Então perca 5 quilos ou mais de forma rápida e saudável tomando Lipomax Cápsulas juntamente com o Lipomax Shake. Para quem ainda não conhece, o Lipomax Cápsulas é um forte aliado na redução de peso e no combate à obesidade. As cápsulas de Lipomax agem eliminando a gordura e estimulando a queima de calorias, ajudando na redução de peso. Tomando Lipomax Cápsulas associado ao Lipomax Shake, você perde 5 quilos ou mais em poucas semanas. O Lipomax Shake, você já conhece aqui do programa, é um composto diet que te ajuda a emagrecer de forma rápida e prática. Lipomax Shake é diferente dos demais, porque já vem com leite. Lipomax Shake são sachês que você leva e prepara onde quiser. Lipomax Shake substitui uma das refeições, te deixando saciada por muito mais tempo. Lipomax Shake ainda contém colágeno, substância que atua na pele, combatendo a flacidez. Perca 5 quilos ou mais e entre em forma com Lipomax Cápsulas e Lipomax Shake. Você encontra Lipomax à venda em todas as farmácias e a preços promocionais na rede A Nossa Drogaria. E não se esqueça, Lipomax tem garantia de qualidade de Vicon Pharma. Fica olhando, mas já vou abrir. Hoje tem o West Show em Campo Grande e Rei do Bacalhau na Washington Luiz. Nesta quinta tem o lançamento do DVD Furacão 2000 Infinity Power no Barra Music e no Caneco 90. E ainda Rei do Bacalhau. Nesta sexta tem Nova Parro 040, Olimpo na Vila da Penha e Via Show. Neste sábado tem lançamento do DVD Infinity Power na Ita Show em Itaboraí, no Tênis Clube de Mesquita e no Clube do Rocha em Santa Rita, Nova Iguaçu. Furacão 2000 na Rio Sampa, Pago Funk no Caneco 90, Recôncavo de Sepitiba, Fazenda Lameirão, Antiga Giros do Rio da Prata e Luxúria Laude em Irajá. Furacão 2000 é o fundo. Está então o finalzinho do programa. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Daqui a pouquinho a gente se encontra na West Show em Campo Grande e também no The King of Bacalhau. Rei do Bacalhau não. Washington Luiz, abraço, tchau. A semana só está começando e eu espero que o programa da Furacão 2000 tenha levantado o astral da sua segundona. Mas antes de me despedir, eu tenho que mandar um beijo especial para a galera que curte a nossa página no Facebook. Então um beijo especial para o Patrick Almeida, Sara Evelyn, Maria Pereira, Aline Gomes, Débora Avelar. Um beijo para a Marcele Souza, para o Rafael Teixeira do Engenho Novo e a sua namorada, sua noiva, Tainara Alves. Tem também um beijo especial para a avó do Daniel Gomes, que todos os dias fica sintonizada no programaço da Número 1 do Brasil. E para fechar, tem Lois Plefman, sei lá como é que fala, esse sobrenome difícil, gente, de realengo. Um beijo para todos do Brasil inteiro que curtem o som pesado da Furacão 2000. Obrigada imensamente pelo carinho. E para terminar mais esse programa, o DJ vai soltar o som, mas antes, eu tenho que lembrar a galera que essa semana, na sexta-feira, vocês vão curtir em primeira mão, faixa do DVD Furacão 2000, Infinity Power, minha música preferida. Tá, gente? No clipe maravilhoso. Espero que vocês gostem, tá bom? Na sexta-feira, aguarde, que tem muita coisa bacana ainda durante a semana toda para você, tá bom? Um beijo e agora sim, vamos lá! Ela me liga meio dia só para me excitar E promete mil loucuras que vai me atacar Me morder, me arranhar E vai ser toda minha Sempre, sempre Fiquei me atando coisas para me seduzir Um jantar à luz de velas com a lingerie E um bom, um batom, cheia de fantasias Certo, vai ser, vai ser Tem cara de anjo, é danada Horacão 2000 Oferecimento Deipava A cerveja é cem por cento Beba com moderação Horacão 2000